O Linha Solidária desembarca hoje no bairro Dembosque. Nós vamos contar a história de uma criança de 4 anos, o Luiz Felipe. É uma criança especial. E também conversar com a mãe dele, que é a Lucilene. Nós vamos entrar agora aqui na casa. O Luiz Felipe é esse menino que está aqui no colo da mãezinha dele, da Lucilene. E é uma criança especial. O Luiz Felipe não enxerga, ele ouve, mas não ouve com muita clareza. E teve alguns problemas. Vamos conversar com a Lucilene para saber. Lucilene, qual foi o problema que o Luiz Felipe teve? Então, a gente levou um acidente quando ele tinha dois dias de vida. Qual foi o acidente? Acidente de carro. Aí ele quebrou a cabeça, teve o traumatismo. Aí perdeu tudo. Perdeu a visão, perdeu... Ele não anda, não conversa, não senta. E a comida dele tem que ser tudo mastigada, tudo triturada. Cuidado. Para que ele não mastiga. Aí foi isso que aconteceu. E esse acidente aconteceu onde? Na porta-linha. Na porta-linha? É. O acidente, vocês bateram o carro. É. Aí a gente bateu o carro. Na verdade, ele foi batido... O cara bateu de lado, do carona, né? E daí ele soltou três metros para fora do carro. Dois dias. Foi um milagre de estar vivo. Foi um milagre. Bem grande. O milagre de estar vivo. Bom, a Lucilene, ela mora aqui no bairro de Bosque. Né? E... E... E, na verdade, ela está passando por uma necessidade muito grande. Porque o... O Luiz Felipe, ele recebe só o Loas, né? O Loas é um benefício que uma criança especial agora ele recebe. Que é um salário mínimo por mês. Que, na verdade, o salário mínimo por mês não dá para nada. Porque a... A Lucilene, na verdade, para trabalhar já é uma dificuldade. Porque tem que cuidar dele. Mas, mesmo assim, você trabalhava antes, né? É, sim. A gente saía vender trufa, né? A maioria das pessoas conhece a gente. Aí a gente ia vender os docinhos. Daí agora... Já não deu mais, né? Com essa pandemia, acabou tudo. Aí está bem difícil. Tá. E ela tem a família dela... A tua família é quantas pessoas hoje? Aqui, em casa, a gente mora em dez. Dez pessoas? Dez pessoas. Então, é... Aí que eu dei um lugarzinho para o meu filho que não tem onde morar. Aí ele é casado, né? Tem três filhos. E, por enquanto, ele mora aqui. Aí eles são em cinco e nós em cinco. Temos em dez. E como é que vocês estão fazendo para sobreviver à questão de comida e tudo mais? É, tem alguns que trazem, às vezes, uma cesta. E tem a irmã ali da igreja que ajuda com uma cesta básica. E assim, a gente se... Mas sempre passando necessidade. É, sempre passando necessidade. Fala agora, Lucilene. Não adianta a gente vir aqui e esconder. Eu sei que me falaram, né? Uma amiga tua que pediu para que viesse aqui. Que vocês estão passando necessidade. É, a nossa... A minha prioridade hoje é ele. Ele, né? É ele. Então, assim, ó. Para a gente que é grande, a gente se vira, né? A gente dá o jeito. Mas é mais ele. As crianças, né? Tem mais quatro. São cinco crianças e cinco adultos aqui em casa. Bom, vamos começar falando pelo Luiz Seri, porque ele está até agitado. Mas tem uma coisa que acalma ele, que eu achei muito interessante. É, a música... Que é quando ela coloca a música, ele se acalma. E vocês não vão acreditar, gente. A música que ele gosta de ouvir são hinos de igreja. Então, ele coloca para ela, para ele ouvir hinos de igreja, né? E ele acaba, está aqui, está até aqui na cadeirinha dele, tem o radinho. Ela liga o radinho e ele se acalma. Coisa muito interessante, eu achei isso. E ele mama no peito ainda, mas na verdade a mãe não tem mais leite. É só para acalmar ele, porque senão ele fica muito agitado, muito nervoso. Principalmente quando tem gente de fora aqui. Bom, o que ele precisa é esse leite aqui, que é o Fortini, que é infantil. Eu vou até mostrar, porque me falaram que ela está quase sem nada de leite, né? E o que ela tem é isso aqui, ó. Ó, isso daqui é o que ela tem. Você gasta uma lata dessa daqui, dá para quanto tempo? Eu gasto duas latas dessa aqui por mês e uma dez. E uma dez. Tá, então isso daqui dá até amanhã mais ou menos, né? Até amanhã. Então ele usa o Fortini, que é esse daqui, né? Ele usa esse daqui, que é o Susten, que é o Júnior, que mistura com leite, que é proteína que ele precisa, vitamina, que eu não sei o valor, depois nós vamos ver. E isso daqui, ele precisa, que é o Tropic infantil, né? Que também é um leite que ele necessita. Então são esses três leites aqui, ó. O Fortini, o Tropic e o Susten. Você sabe qual é o valor dele? Não, não sei, não sei. Esse aqui eu sei que é trinta e poucos reais, né? Mas esse aqui daí, a mulher estava doando para mim, como eu falei, né? Aí agora ela já não ganha mais, também não tem mais para doar. Mais para doar. É, mas diz que esse aqui também é bem carinho. Tá, o que você precisa? Do Fortini, do Susten e do Tropic infantil. Bom, além disso, além disso, ele precisa de alguns remédios. Esses remédios não ganha da prefeitura? Não ganha. Não ganha? Não ganha. O único que ganha é esse aqui, parece que está mal. Ainda, às vezes, não tem. A maioria não tem. Tá, vamos ver aqui então os remédios aqui, ó. Esse daqui é o... Bom, a questão dos remédios, as pessoas que quiserem ajudar, vai entrar em contato com ela e ela passa, porque senão fica muito difícil a gente divulgar remédio por remédio, são vários, né? Pois é, que são tudo receita controlada, né? Pois é, são vários e aí a pessoa pode ajudar. Além do leite, é a questão da fralda dele também, né? É, a fralda também. A fralda que é bem difícil. O mais difícil mesmo é a fralda e o leite. Que fralda tamanho que ele usa? Ele usa extra G. Extra G. Extra G. É, extra G infantil. Extra G infantil. Bom, então, ele precisa do leite e do extra G infantil, né? Ele é um menino que, devido ao acidente, ele ficou nessa... Eu acho que dá até para mostrar as fotos aqui, ó. Vem cá, Jean, comigo aqui. Vou mostrar aqui, ó, do acidente dele e como é que ele ficou, né? Quando ele foi para o hospital, olha aqui, ó. Eu vou arrumar certinho, para que o Jean possa mostrar aqui, ó, o estado que ele ficou quando ele sofreu o acidente. É bom a gente mostrar isso daí, né? Porque mostra realmente o que aconteceu com o Luiz Felipe aqui, olha só, né? Foi nesse estado... Aliás, o Luiz Felipe nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Foi um milagre muito grande. Porque ele era bem pequenininho, ele pesava 2,7 kg. E ele foi saltado, ele saltou 3 metros fora do carro. Foi um milagre muito grande mesmo. Pelas fotos dá para você ver aí, realmente, que o acidente foi muito grave, né? E, na verdade, o que ele está precisando, então, né? Se você quiser ajudar a família com uma cesta básica, vá pelo seu coração. Mas a prioridade é para ele, é o leite e a fralda que ele está precisando, né? Ele aqui do bairro de Bosque, Sara, né? E é mais um caso que a gente vai pedir a sua ajuda, né? Pedir a sua intervenção, porque o que tem de leite aqui dá mais para dois dias. E olha lá, se economizar... Ah, está batendo palma que vai ganhar leite, hein? Bate palma. Bate palma, quero ver. Bate para o que vem. Deixa eu ver se ele bate palma, vai? Bate palma. Hein, Luiz? Oh, que legal! Tá aí, então, nós vamos ajudar o Luiz Felipe, né? E eu peço a sua intervenção de caso, para que você colabore com o leite, para que você colabore aí com a fralda extra G, né, mãe? Extra G. E o leite dele, que ele toma integral, normal, né? Ah, ele toma também o leite normal. Misturado com isso aqui, daí. Misturado com isso aqui. Então, caixas de leite também seriam bem-vindos. É, o que ele toma é o leite integral junto com esses leites aqui, né? Com esses leites aí. Bom, então, tá aí. Leite normal com esses leites aqui que eu falei, o Fordine, o Tropic Infantil, né? E esse daqui, que é o Sustain Junior, né? Que você vai poder ajudar. Qual é o número de telefone que as pessoas podem entrar em contato com você? Direto com você. 996-09-07-31. Vamos repetir? 996-09-07-31. Pelo WhatsApp ou por telefone você atende? Sim, tem WhatsApp. Bom, tá aí o número do telefone, tá aparecendo na tela, para que você possa colaborar. Aqui é muito fácil chegar, né? Fica logo atrás da igreja do Dembosque, né? Ali tem uma farmácia, passando a farmácia. Bom, só perguntar, o pessoal já vai saber aonde é. E ela manda a localização para quem quiser visitar. Coloca a música ali, Luciano, pode colocar. Olha que coisa interessante, gente. Ele tá agitado, agitado, agitado. A mãe coloca a música pra ele, que é o hino, e ele acaba, olha só, ele acaba... Tá até batendo palmas lá, né? Ele é imperativo assim o tempo todo? Não, não. Ele é muito nervoso. Ele é muito brabo. Brabo, hein? Tem dia que ele chora dia e noite. Aí, não sei se é duro, mas ele... Tem dia que ele é muito agitado. Nossa. Ó, agora a mãe colocou... Agora ele pega e acalma. Que legal, né? Que bacana isso. Principalmente o hino. Bem legal. Meu amor, a gente sempre faz uma pergunta em todos os lugares que a gente vai. A gente coloca a seguinte situação. Pra deixar, não tem problema. Não tem problema. Dentro do quadro, a gente sempre faz a pergunta. Se você hoje tivesse que fazer um pedido, que seria o último teu, qual seria? E agora? Vai ver meus filhos felizes. Não deixa faltar nada pra eles. Meu sonho é meu filho enxergar. É tudo que eu quero, mas... Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, quem sabe? Não passou um anjo e não falou amém, né? É só Deus que sabe, mas esse é meu sonho. Ver ele enxergar um dia. Porque se um dia eu faltar, eu não sei o que seria dele. Tá aí o caso, então, do Luiz Felipe, essa criança de 4 anos em especial, que com hino, né, ou com música, ele acaba se acalmando. Praticamente não ouve, não enxerga, não anda. E essa é uma daquelas mães que a gente diz que são as guerreiras que cuidam dos filhos. Então, você que pode ajudar a fazer uma boa ação e uma caridade, o bairro Dembosque é onde o Linha Solidária desembarcou. Não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai.